Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e desta vez o vídeo sobre a campanha da fraternidade do ano de 2024. Isso mesmo que você ouviu, já falo nesse vídeo, já trato nesse vídeo do tema da campanha da fraternidade deste ano. Este ano a campanha da fraternidade traz o tema da fraternidade e da amizade social e traz como lema vós todos sois irmãos, baseado lá na passagem do evangelho de Mateus capítulo 23 versículo 8. Mas antes de falar deste tema, convido você que passa por esse vídeo, por esse canal e ainda não se inscreveu nele, convido você a se inscrever, a vir fazer parte deste canal, onde eu trato temas da nossa igreja, de todos os aspectos, seja de liturgia, seja de documentos da igreja, de posturas da igreja, sempre baseado nas orientações da igreja, não no que é aquilo que alguém está dizendo, sempre com fundamentos nas orientações da igreja, não invenção. E lembro que não é postura minha, pessoal, que sobressai nesse vídeo, mas aquilo que a igreja apresenta para nós. Bom, para falar desse tema, eu sei que este tema, todos os anos cria-se uma polêmica em torno dele, e eu não sei porquê, a igreja tem a campanha da fraternidade há mais de 60 anos, a primeira campanha da fraternidade foi em 1962, muitas de vocês que estão vendo esse vídeo nem tinha nascido, nem eu tinha nascido nessa época ainda, e a igreja já tinha a campanha da fraternidade. Ela se estruturou para o Brasil todo, a partir do ano de 1964. Foi, então, o marco referencial da campanha da fraternidade nacional no Brasil todo, o ano de 1964. E todos os anos, a campanha da fraternidade, desde 1964, ela é na quaresma. E muita gente questiona por que de ser na quaresma? Então, antes de falar do tema da campanha da fraternidade, eu já quero responder perguntas e observações que muitas pessoas vão fazer aí nos comentários, que eu já de antemão esclareço. Então, a primeira pergunta que sempre fica é que as pessoas falam por que a campanha da fraternidade na quaresma não poderia ser em outra data? Sabem por que a campanha da fraternidade é na quaresma? Porque a quaresma é tempo de conversão. E nada mais indicado de que você ter um tema intrigante, instigante, que leve a conversão. Todos os anos, a campanha da fraternidade traz temas provocativos para a nossa conversão. E há pessoas que não conseguem fazer essa leitura da campanha da fraternidade como uma oportunidade, o tema da campanha da fraternidade como uma oportunidade de conversão para a sua vida. Então, é por isso que é na quaresma. Poderia ser em qualquer outra época do ano. Mas o tempo mais forte para a conversão é a quaresma. E aí vem aquela outra pergunta básica. Ah, mas ela não tira o espírito da quaresma? Não. O espírito da quaresma central é a conversão para a Páscoa do Senhor. E aí, então, um tema como esse nos ajuda na conversão. Outra pergunta que sempre sai, colocações que as pessoas fazem é, ah, mas por que a campanha da fraternidade não fala de Nossa Senhora? Em nenhum momento cita Nossa Senhora? Em nenhum momento cita a salvação da alma? Peraí, vamos por parte. Não é esse o objetivo da campanha da fraternidade. A igreja fala de Nossa Senhora o ano todo. A igreja fala da salvação da alma em todos os momentos da sua vida, como igreja o ano inteiro. Agora, a campanha da fraternidade, ela não tem esse objetivo direto. Ela traz temas sociais com base na doutrina social da igreja. Você sabe o que é doutrina social da igreja? Se não sabe, procura conhecê-la. A campanha da fraternidade está fundamentada na doutrina social da igreja. Outra pergunta, colocações que as pessoas fazem é, ah, a campanha da fraternidade não é bíblica. Como não? Dê uma olhadinha no texto base. Dê uma olhadinha no manual. Do começo ao fim, ela é fundamentada em textos bíblicos, na palavra de Deus. Inclusive, todos os anos, o lema da campanha da fraternidade é uma passagem bíblica, como esse ano é do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Dê uma olhadinha lá. Mas, durante o transcorrer do texto todo, texto base e manual, ele está todo recheado de fundamentação bíblica. Então, não procede dizer que a campanha da fraternidade não é bíblica. E, para encerrar, antes de falar do tema propriamente dito, eu lembro um ponto muito importante. A campanha da fraternidade enfatiza questões sociais propositalmente porque ela está atrelada à doutrina social da igreja, aos documentos sociais da igreja. E, esse ano, especificamente, devido ao tema da fraternidade e amizade social, o documento central, medular, que norteou toda a construção da campanha da fraternidade, dos documentos da campanha da fraternidade, dos materiais da campanha da fraternidade, é a Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Então, que isso fique bem claro e esclarecida a essas questões, vamos ao tema da campanha da fraternidade. Bom, quando nós falamos de amizade social, cabe explicar o que significa amizade social. Parece um tema um tanto quanto abstrato, não parece? Porque, quando se fala em amizade social, ele também, além de parecer abstrato, ele parece redundante, porque toda amizade é social. Existe alguma amizade que não seja social? Até as amizades virtuais, elas são sociais, porque elas estão dentro de relações sociais, já que as relações virtuais, as amizades virtuais, elas estão dentro da sociedade, então ela é também uma amizade social. Mas não é disso que fala o documento. Não é um conceito sociológico somente, ele é um conceito também teológico. Então, quando falamos de amizade social, perguntamos o que é amizade social, esse é um conceito do Papa Francisco, propriamente dito, que ele trabalhou na Fratelli Tutti, então cabe que peguemos documentos, falas do próprio Papa Francisco, e da própria Fratelli Tutti, para falar do que é amizade social. E depois, no segundo bloco, eu falo sobre o objetivo da campanha da fraternidade, o que ela é. Bom, quando nós falamos amizade social, eu queria lembrar que tudo o que eu falar para vocês está aqui nesse documento. Esse aqui é o texto base da campanha da fraternidade 2024. Num outro vídeo, eu farei a explicação deste quadro aqui, deste desenho, porque toda a imagem da campanha da fraternidade, todo o logotipo, todo o desenho, ele tem um significado muito profundo também com relação ao tema. Mas vou deixar para um outro vídeo. Aqui eu quero apenas definir o que se entende por amizade social e trazer os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos da campanha da fraternidade 2024, com base neste subsídio, o texto base. Existe também um manual. Para você que quer aprofundar mais, você pode adquirir o manual, que é bem maior que esse. Esse aqui é fininho. Vamos lá. Então, quando nós falamos de amizade social, eu vou lá no documento da Fratelli Tutti, que está presente aqui no texto base, na página 21. Então, se você pegar o texto base, se dirigir aí à página 21, você vai encontrar o que é amizade social. Uma definição. Vamos lá. O número 1 da Fratelli Tutti diz o seguinte. O que é amizade social? Deixemos que o próprio Papa Francisco nos responde, diz o texto base. E aí, então, ele cita passo por passo das falas definitórias, definitivas ou de definição, podemos dizer, coloque entre aspas essas expressões, do que é a amizade social. Amizade social, segundo o Papa Francisco e a Fratelli Tutti, número 1, é amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Grave bem isso. Amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Então, não é uma coisa reduzida, reducionista, mas é algo muito maior, que vai além da geografia, que vai além das nossas relações ali no pequeno grupo, onde nós estamos. Depois, diz mais. Amizade social é uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física. Então, é uma valorização da pessoa, um amor incondicional que ultrapassa fronteiras. Esse reconhecimento nos faz ter uma relação com o outro de respeito. Porque hoje, por exemplo, você está atrás aí de um celular, de um computador longe da pessoa e você acha no direito de agredi-la verbalmente, escrever coisas absurdas. Você pega, toda vez que eu faço vídeo da campanha da fraternidade, todos os anos, há vários anos, tem aquelas pessoas que dizem coisas horríveis para o Papa Francisco, para os bispos, para os padres, e até dirigida a minha pessoa. Então, pessoas que faltam com respeito. Isso não é amizade social. Isso é o contrário da amizade social. Não é porque você está supostamente protegido por uma tela do celular que você tem direito de agredir outras pessoas. Você tem dever de amar as outras pessoas. E isso é fundamental. Então, na postura agressiva de alguém, já se vê a carência, a necessidade de tratar de um tema como esse. Mas ele diz mais. Amizade social é um amor desejoso de abraçar a todos. Não é só abraçar aqueles que pensam como você, aqueles que agem como você, aqueles que dizem amém a tudo que você diz e o que você faz. É fácil amar pessoas assim. Temos que amar aqueles que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós. Isso é um amor verdadeiro, segundo a fratelitude. Depois, amizade social é comunicar com a vida o amor de Deus, recusando impor doutrinas por meio de uma guerra dialética. Isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas querem impor suas doutrinas. A igreja tem a sua doutrina. A doutrina vem de Roma, dos documentos da igreja, e não deste ou aquele instituto, deste ou aquele padre, que fala em nome próprio ou em nome de um determinado grupo, que muitas vezes são sismáticos, que não estão comungando com a igreja. Então, amizade social é exatamente isso, recusar impor doutrinas por meio de uma guerra dialética, de uma guerra de conceitos, enfim, algo que não leve a nada. Depois, amizade social é viver livre de todo desejo de domínio sobre o outro. Viver livre de todo desejo de domínio sobre o outro. Às vezes, nós queremos dominar o outro. Dominar o outro com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar. Tem gente que quer impor suas ideias para os padres, para os bispos e até para o papa. Como assim? Você tem esse comportamento, então você está longe de ter uma amizade social. Depois, a Fratelitude diz também que a amizade social é o amor que se estende para além das fronteiras. Então, já comentei sobre isso, o amor que se estende para além das fronteiras para todos os seres vivos. Ele amplia isso, não é só para o ser humano, mas para toda a obra da criação. Diz também, amizade social é o amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes. O amor que nos permite construir uma grande família na qual todos nós podemos nos sentir em casa. Olha aqui como amplia a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. É esse amor que rompe cadeias, cadeias que nos isolam, cadeias que nos separam. Ou seja, saia da sua bolha, saia desse mundinho tão pequeno, de pensar pequeno, e amplie os seus horizontes. Veja o outro como seu irmão, sua irmã, como filha de Deus, e veja como obra da criação todas as coisas. Depois diz mais, amizade social é a nossa vocação para formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Amizade social é formar comunidade de irmãos, comunidade de cuidado, comunidade onde um se preocupa com o outro, onde um não quer ferir o outro, mesmo que o outro seja virtual, lá do outro lado da tela, lá do outro lado do mundo, você não tem direito de ferir uma outra pessoa com as suas palavras, com o seu veneno, com a sua inconformidade, só porque você pensa diferente daquela pessoa. Então isso é mais que fraternidade social, isso é civilidade, podemos dizer. Depois o texto ainda da Fratelitude continua dizendo, amizade social é a capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontre perto de mim. Quantas pessoas estão próximas de nós, mas a gente não as vê como irmão, como irmã. Eu vou trazer um exemplo, vou abrir um parênteses aqui, só para deixar um pouquinho mais polêmica essa questão. Recentemente eu postei um vídeo sobre aquele documento da igreja que foi lançado recentemente sobre que permitia a bênção de pessoas que vivem uniões que não são uniões legítimas pela igreja, pessoa em condição homossexual, pessoa em condição de descasada, de segunda união, que merecem ser abençoadas. Não a união, mas a pessoa. E aí criou-se uma polêmica muito grande porque as pessoas vivem cercadas de preconceito e diziam, ah, mas a igreja está abençoando o pecado. A igreja não está abençoando o pecado, a igreja está abençoando os pecadores. O documento deixa isso muito claro. Mas como a gente não tem amizade social e não sabe o que é isso, então essas pessoas são alijadas do nosso mundo, elas são alijadas do nosso meio, elas são vistas como pessoas que não merecem receber bênção. Quando a gente pensa dessa maneira, nós estamos longe de entender o que é amizade social. Então é importante aprofundar mais sobre esse tema. Depois, a outra definição é Amizade social é o amor que implica algo mais do que uma série de ações benéficas. As ações derivam de uma união que pretende cada vez mais, que propende cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, aprazível e bom, independentemente das suas aparências físicas ou morais, independentemente de quem seja a pessoa, de qual seja a sua escolha, de qual seja a sua condição, ela precisa ser amada. Isso é amizade social. E diz mais, o amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Então, em vez de condenar as pessoas, nós deveríamos amá-la. Isso é a essência do Evangelho. É o amor que cura, é o amor que regenera as pessoas, é o amor que recupera as pessoas. Não é o ódio, não é a exclusão, mas muita gente prefere partir para o ódio, para a intolerância, para a exclusão, mesmo sabendo que isso não recupera as pessoas. Pelo contrário, que isso mata, que isso alarga os abismos entre as pessoas, e que isso não é de Deus. Depois diz mais, só cultivando essa forma de nos relacionarmos, é que nos tornaremos possíveis, é que nos tornaremos, vou repetir de novo aqui, só cultivando essa forma de nos relacionarmos, é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém, e a fraternidade aberta a todos. E todas essas citações são da Fratelli Tutti, documento do Papa Francisco. E para finalizar a definição de amizade social, a campanha, o número 17 do texto base diz, amizade social é o amor presente nas relações sociais. Queria que você grifasse isso, amizade social é o amor presente nas relações sociais. Marque bem isso. Se a sua relação social, seja ela qual for, não for presente, não for pautada pelo amor, você não entendeu o que é amizade social. E aí vai ser muito difícil você continuar ouvindo, vendo esse vídeo, porque você não tem condição ainda de entender o que é amizade social. Então, se você chegou até aqui, e você ainda discorda de tudo isso, eu sugiro que você pare aqui de ver esse vídeo, porque não vai adiantar nada. É chover no molhado, porque a sua cabeça está tão fechada para essa abertura daquilo que pede a igreja, que se torna quase impossível continuar passando sobre um documento que a sua mente não consegue concebê-lo. Bom, visto isso, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte que eu vou tratar nesse vídeo é exatamente sobre o que é a campanha da fraternidade. Então, como eu disse antes, a campanha da fraternidade deste ano, ela traz como tema fraternidade e amizade social, que aparentemente parece um tema redundante, parece um tema que está repetitivo, mas é uma repetição, uma redundância proposital para enfatizar a importância desse tipo de amizade, amizade verdadeira dentro das nossas relações sociais e, claro, eclesial. Vamos, então, ao objetivo da campanha da fraternidade, que para a gente entender a campanha da fraternidade, nós precisamos entender o objetivo dela. Ela traz um objetivo geral e depois traz nove objetivos específicos. Todos eles iniciam com um verbo, um verbo no infinitivo. Então, nós temos ali dez verbos infinitivos que ajudam a definir os objetivos da campanha da fraternidade. O primeiro verbo que está dentro do objetivo geral é o verbo despertar. Está lá em letras garrafais. Despertar é uma palavra que significa às vezes nós estamos num sono profundo, às vezes nós estamos dormindo. Passam despercebidas muitas relações que nós consideramos normais, mas que, na verdade, não são normais. Elas estão passando diante de nós e nós não estamos vendo porque estamos dormindo. Então, começa-se com o objetivo geral com o verbo despertar. Despertar para quê? Despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana. A fraternidade humana, ela deve ter na nossa vida um valor incomensurável. Ela deve ter uma beleza grandiosa, é indescritível e nós precisamos despertar para isso. Se não houver fraternidade humana, se nós não nos despertarmos para a fraternidade humana, nós nos desumanizamos. Então, é importante despertar para isso. Mas despertar também para promover e para fortalecer os vínculos de amizade social. Aquela amizade que eu disse antes a partir da Fratelli Tutti. Nós precisamos despertar para promover alguma coisa, para fortalecer algo que precisa ser fortalecido porque está enfraquecido. Nós vivemos num mundo tão volátil que as coisas são efêmeras, as coisas são tão enfraquecidas e nós precisamos despertar para fortalecer isso e fortalecer, sobretudo, essa amizade social. Para que fazer isso? Para que em Jesus Cristo a paz seja a realidade entre todas as pessoas, entre todos os povos, em Jesus Cristo. Grife aí. Então, não é só uma questão sociológica, é uma questão teológica também. em Jesus Cristo a paz seja a realidade. Porque nós sabemos que a paz não está sendo realidade no mundo. Nós vemos aí mais de dois anos que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Nós vemos também a guerra lá entre Israel e Palestina. E agora uma ameaça aí nesses meses atrás sobre invasão de um território da Guiana e pela Venezuela. Enfim, nós vemos situações iminentes de guerra, de conflito. Então, é preciso que nós possamos fazer tudo isso para que essa paz fundamentada na paz de Cristo se torne a realidade entre todas as pessoas e todos os povos, todas as nações. Então, esse é o objetivo geral da campanha. Depois, vêm os objetivos específicos. E esses objetivos específicos também estão pautados em verbos que estão no infinitivo, que são nove verbos. Eu vou falar todos os verbos primeiro e depois eu vou comentar cada um deles. Então, analisar, compreender, identificar, redescobrir, acolher, aprofundar, conscientizar, estimular, incentivar e promover. Todos esses verbos, são dez verbos aí que estão falando em uníssono para que os objetivos da campanha da fraternidade atinjam, alcancemos esses objetivos. Então, vamos lá. O primeiro objetivo específico da campanha da fraternidade é com o verbo analisar. Analisar as diversas formas da mentalidade, analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão, confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Porque quando nós temos aquela mentalidade tacanha, aquela mentalidade reduzida em que nós nos tornamos indiferentes, quando nós provocamos divisão, quando nós provocamos confronto, nós temos consequências de tudo isso. E essas consequências são nocivas para a humanidade, para a sociedade, para o indivíduo e, claro, para a dimensão religiosa. Veja como a igreja fica com divisões aí dentro dela, pessoas agindo contra a orientação da igreja, contra a orientação do Papa. Isso é uma divisão que é uma ferida dentro da igreja. Então, o primeiro objetivo. O segundo objetivo, compreender. Começa com o verbo compreender. Compreender o quê? Compreender as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito. por que ainda em pleno século XXI ainda há mentalidades de oposição e conflito que acabam gerando a incapacidade de ver na outra pessoa um irmão, uma irmã. Eu dizia aquele exemplo lá das pessoas que não conseguem ver nos marginalizados, nos que estão à margem da igreja, nos que estão à margem da sociedade. Um irmão e uma irmã estão prontos para jogar pedras, para condenar. E isso é muito desagradável. Nós precisamos compreender o porquê que as pessoas têm essa mentalidade. Depois, o outro verbo dentro do objetivo específico ou dos objetivos específicos é o verbo identificar. Identificar iniciativas de comunhão, iniciativas de reconciliação, iniciativas de fraternidade, iniciativas que são capazes de estimular a cultura do encontro. Então, será que nós temos capacidade em meio a tantas guerras reais e virtuais de identificar iniciativas de comunhão, iniciativa de reconciliação, iniciativa de fraternidade? Tem sim, tem muita gente fazendo isso e se esforçando para isso, mas, às vezes, é o contrário que sobressai nas redes sociais. Depois, o outro verbo dentro do objetivo geral é o verbo redescobrir. Redescobrir significa que já foi descoberto uma época e agora aquilo acho que se tornou invisível e precisa ser redescoberto. O que é que nós precisamos redescobrir? Bom, aí o documento diz para nós, o texto base que nós precisamos redescobrir a partir da palavra de Deus, não é de outra forma. Então, a campanha da fraternidade é religiosa, sim, ela é fundamentada na palavra de Deus. Então, descobrir a partir da palavra de Deus a fraternidade, a amizade social e a comunhão como elementos constitutivos de todo ser humano. nós precisamos redescobrir esses valores que vêm se perdendo ao longo da história por uma série de situações, por uma série de infiltrações de coisas nocivas, de notícias falsas, as fake news que rolam por aí como se fossem verdades e que vão encobrindo aquilo que é necessário. Então, nesse sentido, é preciso que nós redescobrimos tudo isso. Depois, outro verbo que traz como objetivo geral é o verbo acolher. Isso, eu penso que dispensa a explicação porque a palavra acolher tem aí um significado muito profundo dentro da igreja, dentro das relações sociais e das amizades sociais e nós precisamos usar mais esse verbo na nossa igreja, na nossa prática, na nossa postura. E aí, então, o documento traz acolher o magistério da igreja sobre a fraternidade universal como ajuda ao discernimento nas inúmeras situações de conflito e divisão. Então, nós precisamos acolher o magistério da igreja que ensina que nós não podemos viver brigando, divididos, tudo aquilo que divide, enfraquece, tanto é que a palavra diabólico, ela significa divisão, tudo aquele que provoca divisão é diabólico, se você acompanha pessoas que provocam divisão na igreja, que não concorda com o papa, que não concorda com os bispos a partir da conferência dos bispos, essas pessoas, essas instituições, elas são diabólicas porque elas dividem e não acolhem. Depois, o outro verbo que vem aqui nos objetivos específicos é o verbo aprofundar, nós não podemos ficar na superficialidade, não podemos ficar no raso as margens, nós precisamos aprofundar certas questões, não afundar, aprofundar certas questões e às vezes a gente emite opiniões sem saber do que se trata, sem ter lido, sem ter visto fonte original, mas porque ouviu alguém dizer, então nós precisamos repensar essas posturas e aí vem o documento e diz, aprofundar a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal e para a paz em todas as situações da vida, nós precisamos aprofundar nossa compreensão e aí então nós podemos ter condição de emitir opiniões que venham a somar e não dividir. Depois, o outro verbo é o verbo conscientizar, conscientizar significa colocar na consciência, tomar consciência de algo, então nós precisamos conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações, gravem bem isso, nós precisamos tomar consciência que as divisões, as polarizações, elas não levam a nada, elas levam ao enfraquecimento, nós vimos aí recentemente e continua muito presente isso, essas polarizações no âmbito político, mas existe polarização também dentro da igreja, correntes teológicas, formas de pensar, desde que sejam racionais, inteligentes, que debatam ideias, isso ajuda no crescimento, agora quando parte para o ataque, para a agressão verbal, para agressões virtuais, aí ela deixa de ser uma coisa que some, ela se torna algo diabólico mesmo. O outro verbo, já o penúltimo, estimular, estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão na igreja e na sociedade. Então, quando você percebe que há iniciativas que são valiosas, essas iniciativas precisam ser estimuladas, elas precisam ser valorizadas, às vezes nós vemos pessoas aí fazendo coisas belíssimas e quase não é vista, quase não é mostrada e quando é mostrada ela é atacada em vez de ser valorizada. Então, nesse sentido, é importante também esse estímulo. E, por fim, os dois últimos verbos, incentivar e promover. Incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre as pessoas, entre as famílias, entre as comunidades, entre os grupos, entre os povos. A reconciliação. Temos que incentivar isso e não incentivar divisões e brigas, porque nós vemos aí essas separações, divisões, polarizações, como foi dito, dentro da própria igreja e às vezes isso é levado, quando acontece dentro da igreja, vai para a família, vai para outras áreas da sociedade, da nossa vida e prejudica muito. Então, é preciso incentivar, promover essas iniciativas e reconciliação entre as pessoas, entre as famílias, entre as comunidades, entre os grupos, entre os povos. Então, esses são objetivos da campanha da fraternidade 2024. Eu espero que você tenha visto esse vídeo até aqui, até o fim. E, antes de você fazer comentários agressivos contra a igreja ou contra qualquer pessoa embaixo, pense muito bem que, ao escrever um comentário agressivo, ofensivo, você está depondo contra tudo isso que foi dito sobre amizade social. Você está mostrando ser uma pessoa intolerante, intransigente, preconceituosa, uma pessoa que tem todas as características de alguém que está desviado, desviada do caminho de Deus. Porque você tem uma intolerância religiosa, a religião que você acaba criando como verdadeira e sua e não segue a orientação da igreja. Quem que nós temos como guia para a nossa igreja? O Papa Francisco, no momento que é o nosso sumo pontífice. Aqui no Brasil, nós temos os nossos bispos, que são aqueles que estão preparando todo esse material, apresentando as suas dioceses para que seja vivida a campanha da fraternidade. No próximo vídeo, eu vou explicar sobre esse documento, desculpa, sobre esse desenho aqui, essa imagem, ela tem todo um significado também que ajuda a gente a entender mais sobre a campanha. Então, quando você for explicar na sua comunidade sobre a campanha, você pode começar explicando sobre esse desenho, é bem didático, e depois você entra nessas explanações dos objetivos, explicando o que é a campanha aí na sua comunidade, no seu grupo, para as pessoas entenderem melhor. Espero que tenha ficado claro e que isso venha a ajudar a gente a entender ainda mais sobre a campanha da fraternidade. Por hoje é isso, eu deixo aqui meu abraço, minha bênção, deixe aí os seus comentários respeitosos, porque se não forem respeitosos, obviamente eu vou excluí-los, porque não devemos ser tolerantes com agressões, com verbalizações agressivas, então seja respeitoso no seu comentário. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o nosso próximo vídeo. Música 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 Música